As primeiras doses da vacina contra a Covid-19 acabam de chegar em Pernambuco. Elas seguem agora para a sede do Programa Estadual de Vacinação em Casa Amarela e, de lá, para as nossas 12 gerências regionais de saúde. Ainda hoje, iniciaremos a imunização dos profissionais plantonistas do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, referência no tratamento de doenças infectocontagiosas.